Música Hoje eu resolvi gravar um vlog pra vocês, um vlog de hoje, pra postar hoje Espero que eu consiga e que o Youtube também me ajude, né? Eu acabei de acordar, já tinha deixado a hora que eu fui dormir ontem Ontem, né? Entre aspas Eu já, sei lá, me veio essa ideia na cabeça, ah, vou gravar o vlog de amanhã Aí eu deixei a câmera aqui do lado, junto ao celular, pra me lembrar, porque senão eu realmente esqueço E são exatamente, ó, não sei se dá pra ver, não, não vai dar pra ver, né Vivi? Tá, não vai dar pra ver, mas são 7h47 da manhã E pensa que a garota que foi dormir era mais de 2h30 Então, mais uma noite, eu dormi super pouco, como sempre, né? Já tô acostumada Meu amor já saiu pra trabalhar, era umas 6h30, 7h Ele é eletricista, né? E ele tá com uma obra, precisa finalizar e tal Por isso que ele tá indo super cedo E eu resolvi gravar esse vlog, mas assim, porque tá vindo muitas meninas perguntando Ah, porque eu não termino a decoração da casa, porque eu não termino o closet Porque perguntando aquelas coisas, assim, dos vlogs, igual antes, né? Que eu ficava o dia todo em casa, que eu fazia nenhuma coisa aqui Então, realmente, assim, não dá tempo Realmente, eu não tenho tempo, mas eu espero encontrar esse tempo novamente E em breve, urgentemente Que eu também quero terminar tudo isso Eu também quero que esteja tudo no lugar, né? Bem, hoje eu tenho que liberar vídeo no meu canal Eu estou fazendo de tudo pra liberar todos os dias Até que eu tô conseguindo Pulo algum dia ou outro só Eu tenho que gravar vídeo pra uma empresa Que eu não gravo vídeo somente pro meu canal Eu também faço quando a empresa me patrocina Quando a empresa solicita, tal Eu tenho que, deixa eu ver Editar vídeos, né? Porque a parte mais complicada é a edição, com certeza Eu vou mostrar pra vocês hoje o tanto de vídeo que eu tenho gravado E que realmente não dá tempo de editar É a parte mais demorada pra mim A parte que está sendo mais complexa pra mim Realmente é a parte de edição Eu acho que só o fato de eu liberar vídeo no meu canal Gravar vídeo pra empresa Editar pra ela Postar pra ela Postar pra ela não Enviar pra ela E editar algum vídeo pra mim mesmo E dar, assim Tentar dar uma geral nas redes sociais E-mails Face, tal É ainda que eu não consigo responder todos, né? Mas só tentar dar uma geral, assim Já foi o meu dia inteirinho Né? Mas eu tô levantando essa hora Geralmente eu costumo levantar mais tarde Porque eu durmo bem mais tarde Essa noite eu me obriguei a dormir às duas e meia da manhã Mas geralmente meu horário de dormir é às cinco horas Cinco e meia Sabe? Quatro, cinco horas, assim, da manhã E aí eu levanto dez, onze horas Essa noite eu me obriguei a dormir mais cedo Justamente porque hoje eu iria acordar nessa hora Pra... Porque eu tenho um compromisso Eu tenho que estar às nove lá em Arthur Numa maquiadora A maquiadora é a Thalita Valim E a gente vai fazer alguns testes de makes Algumas fotos e tal Que eu também vou mostrar tudo pra vocês Então, a minha rotina diária Você vai começar Depois que eu voltar de Arthur Depois que eu fazer todas as minhas correrias lá Porque hoje é dia de banco Hoje eu tenho que passar no mercado também Eu tenho que... Eu tenho que passar no mercado Eu tenho que... Passar na agropecuária Tenho que... É... Comprar ração pro meu... Menino Que está dormindo aqui comigo Ai, vem aqui Dá um oi pras minhas Olha onde ele está Fala um oi, fala Fala um oi lá pros meninos Tá enorme, né? Eu acho que vocês viram ele pela última vez Quando ele tava bem pequenininho Esse aqui é o pacato, gente Pra quem não tá se recordando Ele dá um oi comigo toda noite aqui Ele e o celular São os companheiros Ficam aqui do lado Maninha, né? De dormir com o celular do lado Que está com uma case da Hello Kit Já são cinco pras oito Quase cinco pras oito E eu tenho que acordar Tenho que acordar Eu tenho que levantar Porque eu preciso arrumar o meu cabelo Preciso colocar meu aplique Escolher um look Colocar uns acessórios E sorte que a maquiagem Não precisa se fazer, né? Então é mais rápido Só ir de cara lavada Deixar aos cuidados Da Thalita Valim Aí os vídeos que eu for gravar À tarde Vai ser que eu amei Que da Thalita E até daqui a pouco E gente, por favor Ignorem minha cara de amassando Ignorem minhas olheiras Porque a menina que dormiu Doze e meia Três e meia Quatro e meia Cinco e meia Seis e meia Cinco horas Cinco Cinco horas Mas era mais de dois e meia E eu demorei um pouco Para pegar no sono Então eu dormi menos De cinco horas Do sono Não, ai para as meninas Menino Fala que você dorme comigo Fala Fala, meu bebê Ai, dorme comigo toda noite Comigo e com o Momo Cadê o papai? Cadê? O papai já saiu para trabalhar Né? Cadê o papai? Estou indo lá para a cidade agora Já são umas vinte para as nove E eu tenho vinte minutos Para chegar lá na Thalita Olha a minha cara de morta Essa é a minha cara sem make Passei nada Obviamente, né? Estou indo para a maquiagem Passei somente um gloss aqui Só para dar cor Um pouquinho de cor Mas até chegar lá já saiu Com certeza E é isso Vou ligar para o meu amor agora Para dar bom dia para ele Um bom dia sim Um bom dia acordado Porque a hora que ele levanta Eu dou aquele bom dia Sabe? Dormindo Que eu nem lembro o que eu falei Já dei uma arrumada no meu cabelo Precisei fazer chapinha Porque ontem eu estou com ele molhado A hora que eu fui deitar Ainda estava molhado E eu fiquei com preguiça de secar Meu amor também estava dormindo Nem ia virar eu ligar secador Aquelas horas, né? Eu dormi com ele molhado Então hoje ele acordou todo amassado Tadinho Aí coloquei o aplique aqui Enfim Já já eu volto Com vocês Beijo Acabei de chegar aqui Acabei de estacionar Agora eu vou lá E vou levar vocês comigo Então esse é um antes Aquela coisa, né? De antes e depois da maquiagem Eu sei que comigo a maquiagem Faz uma imensa transformação E eu não sobrevivo sem maquiagem Principalmente porque eu tenho Muita manchinha de pele Do sol De remédio e tal Enfim Então gente Esse é o meu antes Vamos ver o depois Porque eu sei que a Thalita Valim Arrasa nas medas E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O Rosi reclama bastante disso Porque eu não tenho um horário certo Pra nada Então ele nunca sabe Qual o horário que vou estar livre Qual o horário que dá pra gente sair Fazer alguma coisa diferente Ai meu cabelo bagunçando E aí tipo Sempre quando ele quer fazer alguma coisa Ele tem que me ligar Perguntando pra mim Antes Tá na vida Dá certo tal dia Tal horário Porque Pra saber né Porque Gente eu não vi horário Mas aí ele sabe Que quando eu estou muito ausente Assim Logo surge Alguma viagem Algum trabalho Que a gente acaba ficando Bastante tempo junto né Igual aquela do Rio de Janeiro Que a gente ficou 15 16 dias Juntos Juntos Então assim É Continuei trabalhando sim Mas ele estava do meu lado Me ajudando Então é diferente Eu estou tendo um sério problema Com edição de vídeo Edição é uma coisa complicada Que é um toque assim Único É um toque Que não tem como outra pessoa Editar pra gente né Cada um tem a sua maneira de editar Porque se não Com certeza Eu contrataria uma pessoa Só pra editar meus vídeos Que me ajudaria muito O meu canal Seria completamente atualizado Diariamente Se eu não tivesse O trabalho de editar os vídeos Porque eu gravo Muito Vocês não tem noção Tem dias assim Que eu gravo 3, 4 vídeos E quase todos os dias Eu gravo Oi meninas Dando continuidade Ao vlog de vocês Já está tudo pronto aqui Eu vou trocar de blusa E já vou dar início Ao primeiro vídeo de hoje A primeira gravação Oi gente Eu acabei de gravar Um outro vídeo Já pra vocês Gente eu fico olhando do lado Porque eu estou olhando Pro visorzinho da câmera Que eu tenho mania Oi meninas Agora eu estou aqui em casa São Nossa Já são 5 pra 7 né Tá vendo como que o dia voou Eu editei um vídeo Lá na minha mãe É aquele que não é Pro meu canal Que eu vou direcionar A empresa E agora Eu estou aqui Editando um Pra vocês Que esse daqui É o Que eu estou editando São as cenas anteriores Que eu gravei É Vou tentar postar Esse vídeo hoje Tipo assim O título né Vlog de hoje Quarta-feira Dia 18 de fevereiro Pra vocês verem Que realmente É em tempo real Meu amor Já chegou De novo Já saiu Foi bater perninha Já fiz uma postagem No face Eu tenho que responder As notificações Algumas mensagens Vários e-mails importantes Que eu vi que chegou um monte Eu tirei minhas lentes Aqui ó Porque meu olho Estava um pouquinho Caçadinho E como eu estou em casa Também Editando vídeo Então nem tem necessidade De ficar com os meus Olítios azuis E esse foi o vlog de hoje Um pouquinho da rotina Pra vocês Eu já vou editar Esse vídeo já Pra ver se eu consigo Liberá-lo ainda hoje Mas como continuação Desse vlog Então agora eu vou editar O vídeo Depois eu vou comer Alguma coisa com meu amor Vou postar Deixar o vídeo postando No canal Que demora muitas horas Que o meu querido Youtube não colabora Aí esse vídeo Quer dizer Esse daqui Que eu estou Eu já liberei um vídeo Hoje O que eu liberei hoje É como eu faço luz No meu cabelo Meninas Esse vídeo realmente É em tempo real Eu sei que eu não costumo Postar vídeos assim Vídeos e fotos Rapidamente Demora 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 Mas hoje Eu estou gravando Em tempo real Pra vocês Vou liberar esse vídeo Hoje à noite E eu quero ver Se eu edito mais um Nessa madrugada Pra liberar amanhã Pra vocês Que geralmente Assim O horário que eu mais gosto Se for pra me escolher É um período Que eu mais gosto Pra edição de vídeo Pra sentar E resolver as coisas Do computador É de madrugada É o melhor horário Pra mim Porque de madrugada Tá aquele silêncio Meu amor Você tá dormindo Não tem telefone tocando Não tem barulho Não tem gente chamando Não tem Sabe aquela coisa assim É tudo muito calmo É aquela paz E é onde eu estou Mais animada também Como eu acabo levantando Acordando tarde Porque eu durmo tarde Acordo tarde Então como eu acabo Acordando tarde Eu tô sem sono Porque eu tô super inspirada Sabe super afim mesmo De fazer as coisas E tal Então pra mim É o melhor horário É de madrugada Então mas Não me orgulho disso Tá gente Com certeza Eu não me orgulho disso Porque eu queria ter horários Certinhos Rotininhas Simplesmente isso Mais nada Então eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Meus amores Só assim um vlog Uma interação mesmo Com vocês Porque eu acho que tava Faltando um pouquinho disso No meu canal Sabe Porque vocês já se acostumaram Com o vlog Com o VEDA Vocês acabaram Se acostumando Comigo Assim postando Vlogs Vídeos Do diário mesmo Do dia E esses dias Eu tô postando Mais vídeos De temas específicos Então acho que tava Faltando esse toque No meu canal Novamente Então é isso Um beijo Bye bye E até o vídeo De daqui a pouco Tchau 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 Tchau